Você conhece a Ana? Ah, não? Bem, então é melhor conhecê-la, porque ela vai fazer maravilhas para o seu negócio. Tudo o que a Ana quer é um belo par de botas pretas, exatamente iguais às que estão à venda no seu e-commerce. Então, quando ela aparecer na sua loja online como visitante anônimo, o que você deve fazer? Primeiro, incentive-a a se inscrever no site para que você possa enviar, com recorrência, informações sobre a sua marca, com mensagens automatizadas. Ana está bastante entusiasmada e inclui botas no seu carrinho de compras. Mas, bem na hora que iria finalizar o pedido, Júlia a telefonou para convidá-la para almoçar e Ana deixou o carrinho de lado. Mas não há problema, sua loja online pode enviá-la um lembrete de que as botas dos seus sonhos ainda estão no seu carrinho à sua espera. Agora que Ana já recebeu suas botas e está super feliz, seu e-commerce pode enviar mensagens de transmissão personalizadas com atualizações, como novos lançamentos, eventos e muito mais. É disso que a plataforma de mobile marketing para e-commerce da Upstream se trata. Uma forma rápida e automatizada de transformar visitantes anônimos em assinantes e em clientes fiéis. E com ROI 12 vezes maior e 17% dos carrinhos abandonados recuperados, sua loja online poderá ficar tão entusiasmada como a Ana. Plataforma de mobile marketing para e-commerce da Upstream. Se quer conquistar a Ana e mais um milhão de Anas, fale conosco!